Sim, a gente não tem nem palavras para falar do milagre que eu estou vivendo agora. Tudo que a Anny falou aqui agora, eu fiquei sem palavras, porque a gente sempre batalhou junto, como vocês têm acompanhado desde o início. A Anny, ela é meu braço direito, ela tem me apoiado em todos os momentos, mas a gente viveu um momento difícil, quem não tem adolescente em casa. Então, eu tive meus momentos de dificuldade com ela na adolescência, e quando esse momento aconteceu com ela, foi um momento que foi para todo mundo refletir. E isso trouxe muita maturidade para ela, para ela entender que às vezes quando a gente fala, quando a gente chama atenção, porque a gente quer o bem, porque a gente quer que ela melhore. E assim, estamos vivendo um momento agora que é só agradecer a Deus. E esperar esse tempo que agora é um processo, dia após dia. É, agora cada dia é uma luta, assim como foi, né, dona Jolande? Assim como foi, cada dia é uma luta. A gente está muito feliz, a gente está aqui na torcida, porque vocês vão ter um caminho iluminado de agora para frente, eu tenho certeza disso. E assim, inclusive, aqui está na tela, se você puder ajudar, porque vai ser uma nova jornada, né? Aquela do hospital ficou, foi difícil, dois meses, mas agora as dificuldades, os desafios não terminaram. Então, se você quiser ajudar a família da Annelise, essa lutadora, essa guerreira que está aqui, basta fazer um pix aí, está na tela. É o CPF, né, que é o 022-890-14133, que está em nome da mãe, está em nome da mãe dela. Então, quem puder ajudar, dá essa força aí, vai ser muito bem-vinda. Inclusive, eu quero saber desse ursinho, ele está aí, né? Coloca a foto dele aqui para mim. Ursinho está aí. Só um minuto que eu vou pegar o ursinho. Cadê o companheiro? O companheiro é o ursinho. Olha lá, saiu todo enfaixado junto. Aí é companheirão mesmo, a gente fica feliz demais. Coloca ela na tela aqui, está lá junto o danado. Aí, muita felicidade. Olha o pix está aí na tela, quem puder ajudar, está no nome da dona Jolange, que é a mãe dela. E o ursinho está lá junto. Coloca o ursinho, gente. Olha o ursinho ali, olha. O ursinho está lá junto, todo enfaixado, todo remendado. Mas está certo. E logo, logo ele vai estar sem essa faixa também. E aí, um bom caminho para vocês a partir de agora. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigada, gente. Beijão.